Música E eu falo em boneca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, galera No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para nós falarmos aqui péssimas notícias relacionadas ao FIFA 22 Né cara, para algumas pessoas até podem ser consideradas boas notícias, mas eu acho que a maioria realmente são notícias péssimas E sim, são notícias confirmadas, rapaziada, então fica ligado até o final do vídeo Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal Para não perder mais nenhum vídeo que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias relacionados a péssimas Você vai conferir tudo aqui no canal, fechou? Então vamos lá, vamos sem perder tempo Bom, rapaziada, essa informação eu tenho certeza que vai chocar muitas pessoas O que aconteceu, Manuel? Como vocês sabem, nesses últimos dias de um dos vídeos mais recentes do canal Nós falamos sim sobre a possibilidade do PC ser next gen para o PES 2022, né rapaziada E falamos sim que basicamente é 99% de certeza que o PC será next gen para o PES 2022, né E isso nós já deixamos claro que é o que deve acontecer, é o que mais provável se acontecer E só não damos 100% de certeza porque ainda não é oficial e confirmado pela Konami Mas sim, é o que tu indica que vai chegar, né? E a antiga geração só realmente era, de fato, a antiga geração Que é o PS4 e o Xbox One, por exemplo E podemos falar aqui só por esse ponto, o PES já vem superando o FIFA nesse sentido Pelo menos para a galera do PC, porque ontem saiu uma informação que eu tenho certeza Que principalmente quem vai jogar, quem está montando um PC gamer para rodar o FIFA na nova geração Vai se decepcionar muito, cara, vai se decepcionar muito, cara Por simples motivos, vocês sabem, por muitas vezes, na maioria das vezes Montar um PC acaba se tornando mais viável do que comprar um console de nova geração Devido aos preços astronômicos que estão custando atualmente PS5 vocês não encontram por menos de 5 mil reais, por exemplo Um PC, vocês conseguem montar nessa faixa de preço e até se tornar algo pouco mais potente do que é um PS5, por exemplo E rodar o FIFA na nova geração, pelo menos, vamos dizer que na teoria isso deveria acontecer, né rapaziada Só que por incrível que pareça, ontem saiu a confirmação que o FIFA 22 não será next gen para o PC, né rapaziada Na verdade, eles confirmaram que o Maiden também não será E sim, tu dedica também que o FIFA também não será porque os dois jogos são produzidos lado a lado, né galera Então sim, o FIFA não chegará como next gen para o PC, né rapaziada Isso eu acho que é péssimo, não tem como empresa de games fazer isso relacionado ao PC Porque o público do PC, eu acho que por esse ano, será maior do que o público do PS5 e do Xbox Series S Na minha opinião, isso vai acontecer Então como é que eles me apresentam um jogo old gen para o PC, rapaziada? Como assim, mano? E sim, é o que deve acontecer, rapaziada Então eu acho que só por isso, tenho certeza, vou falar para vocês sem dúvida nenhuma Que nesse quesito, o PS superou sem sombra de dúvidas o FIFA E se você vai jogar no PC, eu recomendo que você pense um pouco melhor Porque é osso vocês pagarem o preço de um jogo novo para jogar um jogo de next gen, né rapaziada? Lembrando, o FIFA no old gen tudo leva a crer que não terá melhorias, não terá modificações grandes Como terá para a nova geração, grande foco, como vocês sabem, não é novidade para ninguém Será, de fato, na nova geração de consoles, no PS5 e no Xbox Series Então se o PC será o de gen, será os mesmos games que receberão PS4 e Xbox One Será que é interessante, cara? Comprar o FIFA 22 para o PC Se vocês vão jogar o mesmo jogo que a galera do PS4 e do Xbox One irá jogar Mano, isso daí é realmente uma atitude que eu não sei explicar para vocês O porquê da EA Sports fazer isso Eles confirmaram que o Maiden será E os seus games, essa plataforma também Nos esportes, né rapaziada? Os games esportivos Então sim, o FIFA também já é praticamente certo que será, né rapaziada? Pelas informações também que vocês estão vendo Aí na tela tudo leva a crer que sim Então mano, eu não sei explicar para vocês o que leva a empresa de gamer Fazer isso, lançar um jogo de old gen para o PC A Konami já fez isso há uns anos atrás e ninguém entendeu As vendas do PS caíram bastante por isso, né rapaziada? Porque é claro, o PC é sempre muito consumido Porque abre um pouco mais o leque de opções para as pessoas que querem adicionar recursos ao seu game Pode colocar o Brasileirão Licenciado, por exemplo Pode colocar muitos recursos como mudar as narrações, melhorar os gráficos Colocar novos uniformes, novas faces E eu tenho certeza que se fosse nova geração para o PC A galera iria comprar em massa, né cara? Iria comprar em massa Porque na minha opinião o único ponto que me faz não jogar o FIFA tanto assim É porque não tem um Brasileirão E eu curto muito, muito mesmo jogar com o Brasileirão Então o FIFA não tendo, eu estava até pensando em comprar para o PC esse ano Só que agora eu vou pensar duas vezes antes de fazer isso, né cara? Porque realmente é inadmissível isso acontecer, esses acontecimentos Lançar um jogo de antiga geração para o PC Não tem como, né rapaziada? Então agora você mesmo, ser um fã de PES ou FIFA Quero que você seja sincero aqui nos comentários Provavelmente os dois vão vir custando a mesma faixa de preço Você vai preferir comprar o FIFA de antiga geração E vai perseguir a mesma coisa basicamente do que foi o FIFA 21 Ou você vai preferir comprar o PES, né cara? Porque o PES sim deve ser o mesmo game que chegará para as novas gerações de consoles Realmente é algo que não tem como nem discutir, né rapaziada? Não tem como nem discutir sem falar que o preço sim deve ser o mesmo para os dois games, né cara? Não deve ter muita divergência de preços na Steam Então mano, eu quero... Já estou soltando essa pulga aí atrás da sua orelha, né cara? Porque realmente vai ser complicado demais jogar o FIFA Espero que tenha uma reviravolta e eles mudem de ideia, né cara? Eu acho que se os fãs, todos os fãs, se essa informação atingir todos os fãs Todos os consumidores de FIFA E eles forem lá, deram uma apertada na EA Sports Eu acho que eles podem repensar no assunto Porque querendo ou não, o game já está praticamente desenvolvido O game da nova geração, eles já estão produzindo já de alguns meses E o PC, você viu me falar Que as peças mais poderosas do PC não aguentam rodar um game de nova geração Você está sendo... Mano, você está sendo, vamos se dizer, que... Pantoche da EA Sports, né cara? Porque é claro que aguenta Eles só não estão fazendo isso realmente por opção deles, né cara? Eu acho que por esse ano e tal Porque poderia ter divergências de um game para o outro Porque eles estão desenvolvendo um game totalmente exclusivo para a nova geração Para os consoles de nova geração Então eles também se ampliassem, produzissem esse mesmo game para o PC Talvez as novidades poderiam ficar um pouco mais limitadas Porque são plataformas diferentes Então novidades deveriam ser refeitas para uma plataforma e para outra Então se daria um pouco mais de trabalho Mas por que não, né cara? Eles poderiam fazer um planejamento igual da Konami Que estava desenvolvendo o game há mais de 3 anos E terá sim tempo hábil para colocar tudo o que eles têm planejado Agora, se for deixar tudo para cima da hora Realmente acaba tudo dando errado, né cara? Eu acho que devido a isso Eles optaram sim por lançar um jogo de antiga geração para o PC Que é um jogo que não terá muitas melhorias E o foco realmente ser nos consoles de nova geração Agora eu tenho que falar para vocês A EA Sports não vai sair ganhando em nada com isso, né cara? É claro que o foco tem que ser na nova geração Não tem como mandar o mesmo foco para a antiga Porque gerações passam Consoles novos vêm Então não tem como dar o mesmo foco para a antiga Só que deixar o PC de lado assim Nessa forma Eu não acho que é uma ideia muito inteligente, né cara? Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião Se você vai consumir o PES ou o FIFA nesse ano Jogando no PC O que você acha disso? Você queria que fosse nova geração, antiga geração? O porquê que eu falei no começo Que para algumas pessoas podem ser consideradas uma boa notícia? Porque é claro que aquela pessoa Que tem um PC um pouco mais fraco E estava rodando o FIFA até os anos passados Poder assim possivelmente rodar o FIFA Já que pelo jogo ser menos pesado Ter um jogo de antiga geração Não de nova Deve sim Vamos dizer que devem sim ser necessárias Peças não tão potentes Assim quanto seriam Se fosse um jogo de nova geração, por exemplo Então vamos supor Provavelmente os requisitos mínimos Para você rodar o FIFA 22 Serão bem mais reduzidos Do que se fosse um jogo de nova geração, por exemplo Então por isso sim Que para algumas pessoas pode ser uma boa notícia Porque até muitas pessoas Que não poderiam jogar o FIFA 22 Por não ter um PC potente o suficiente Poderão né cara Porque o jogo não será isso tudo que se espera Então bom rapaziada Deixa eu ver o que vocês aqui nos comentários É claro Se fechar o vídeo puder Deixar aquele gostei Também se inscrever aqui no canal Para não perder mais nenhuma informação Do que eu irei trazer para vocês Nos próximos dias relacionados a PES e FIFA Você vai conferir tudo aqui Fechou? Bom rapaziada Eu fico por aqui Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau